Os adeptos na Alemanha estão expectantes antes do Euro 2024. Pode ser um bom verão, a seleção tem boas hipóteses de ganhar. Acho que podemos ter um novo conto de fadas de verão. A seleção alemã é bastante popular. 15 mil adeptos estiveram num treino aberto ao público. Foi fantástico, tão fantástico que foi difícil treinar e ouvir as instruções do treinador porque havia muito barulho. Fizeram ondas no estádio, é algo que impressiona. Os últimos três campeonatos da seleção alemã desapontaram, mas Nagelsmann assumiu o comando da equipa e trouxe uma centelha de esperança. Os últimos jogos deixam-nos bastante otimistas. O ritmo de jogo é impressionante e espera um bom resultado no Euro. Adoro esta seleção. Temos bons jogadores, com uma boa técnica e temos um bom treinador. Se jogarem bem em equipa, tudo é possível. Tanto a equipa como os adeptos querem ver a Alemanha de novo no topo. Queremos performances que façam sorrir até as pessoas mais críticas, para que também nos possam aplaudir.